Olá, tudo bom? Eu sou o Encel Lopes e neste vídeo eu vou te ensinar a como colocar o Facebook preto ou tirá-lo. Se o seu está preto, você pode colocar branco. Se o seu está branco, você pode colocar preto, ok? Então, como que você vai fazer? Você vai entrar no seu perfil do Facebook. Entra no perfil do Facebook. Depois de entrar no perfil do Facebook, você vai clicar nessa setinha para baixo. Depois da setinha para baixo, preferências de exibição. Aí você vai colocar o seguinte, ó. Modo escuro, ajuste a aparência do Facebook para produzir, para reduzir o brilho e dar um descanso aos seus olhos. Isso é importantíssimo, tá? Principalmente você que trabalha demais com o Facebook. Então, modar ativado. Modo escuro, ativado modo branco. Ativado escuro, ativado modo branco. O interessante é que o Facebook tirou, tem que falar terou, terou, tirou. O Facebook tirou o botão de salvar. Por quê? Porque hoje em dia, tempo é vida. O ativo mais importante que nós temos é o nosso tempo. Por isso, nós o vendemos. O vendemos de várias formas. Vendemos nosso tempo para que as pessoas nos contratem, tá? Eles compram o nosso dia, compram a nossa hora, compram os nossos serviços, produtos e ideias desenvolvidos por nós. Então, e nós também compramos de outras pessoas. Isso significa que o tempo é super importante. Então, o Facebook, ele tirou o botão de salvar. Se você colocar aqui, ó, ativado, clica fora, já está salvo. Fantástico, né, meu? Top demais. Então, vamos lá. Preferência de exibição. Colocou no branco? Clicou fora? Está salvo, tá? Eu, 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 particularmente, eu utilizo o branco. Quando meus olhos estão cansados demais, aí eu venho aqui, ó, e coloco o sistema preto. E trabalho com o sistema preto, tá? Por pouco tempo. Porque eu acho mais difícil, tá? Embora eu sei que o descanso para a vista é bem, bem melhor o branco ou o preto, tá? Para descansar à vista e para a proteção da sua vista. Porém, é questão de adaptação, de rotina, de hábito. Então, terminando aqui. Outra coisa. Então, você tem aqui preferência de exibição. Deixa eu voltar para o branco para mostrar um negócio bacana para você. Olha aqui, ó. Preferência de exibição. Aqui, ó, modo compacto. Deixa a fonte menor para que mais conteúdo caiba na tela. Então, aqui, ó, o meu está ativado. Porque eu quero que mais conteúdo esteja na tela. Ó, desativado. Então, tem menos conteúdo na minha tela. Olha que interessante. Ó, deixa eu puxar aqui. Ó, eu venho aqui, ó. Clico aqui agora. Cadê, 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 cadê? Ó, preferência de exibição. Olha que interessante. Compacto, ó. Entendeu? Tem mais conteúdo na tela. Eu deixo dessa forma, tá bom? Então, era isso. Agora, antes de mais nada, eu quero fazer um desafio com você. Três segundos para você fazer o ritual. O ritual do agradecimento ao Lopes, tá? A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Se eu te ensinei, se eu te ajudei, então faça o ritual. Você vai curtir este vídeo. Você vai falar de onde você está falando, tá? E você vai compartilhar este vídeo do YouTube com outro grupo. Com um grupo de WhatsApp. Qualquer grupo do WhatsApp, tá? Então, você vai clicar em compartilhar. Vai aparecer o botãozinho do WhatsApp. De um WhatsApp. Você vai escolher um grupo de família, um grupo de negócio, um grupo. E você vai compartilhar lá dentro. Você vai colocar, olha só que bacana que eu cheguei. Ok? Vamos lá, então. Um, dois, três. Agora, valendo. Um, dois, três. Ok? Se você conseguiu, escreva. Consegui vencer o desafio. Tudo bem? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe sucesso em todos os seus projetos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.